E aí galera do Jornada Gamer, como é que vocês estão galera, tudo bem com vocês? Seguinte meus amigos, vamos aí pro nosso segundo jogo aqui da Copa de 1954, patch do Winning Eleven 2002 galera. Primeiro jogo aí, vocês viram, foi um empate bem... E sem vergonha, vamos falar a verdade, a gente tava ganhando e tomou aquele gol lá de besta. Apesar de que a Iugoslávia tomou conta do jogo, mas... Saiu na frente, teve a chance, mas não soubeu aproveitar, fizeram lá, empataram, garantiu um ponto pra cada um. Agora vamos ver quem que vai ser o nosso próximo adversário aqui, vamos lá, já vamos dar o ok aqui, jogar e vamos lá. Vamos abrir quem que é o nosso segundo adversário galera, vamos ver, vou lá, abriu esse tabagaço aqui, fiz aí alterações. O esquema tá... Nossa senhora, esse jogo galera, vamos lá. Já que pegamos a França. Esse jogo na Copa de 1954 galera, não aconteceu. Porque o Brasil jogou primeiro com o México e depois com a Iugoslávia. Quando o Brasil chegou pra jogar com a França, a França já estava eliminada da Copa, por isso não teve o jogo. É um esquema estranho que eles tinham ali, mas enfim. Eles foram eliminados no segundo jogo e não jogaram o terceiro, no caso que seria contra o Brasil. Aí o Brasil passou e aí pegou a Hungria. E todo mundo sabe o que que deu, né? Deu a Hungria. Vamos lá. Vamos ver só como é que eu vou montar essa formação aqui. Esse 4-4-2 aqui é interessante, cara. Com esses minhas mais... Mais abertos ali. Vamos mexer no time, o time vai ficar do jeito que tá. Vamos lá, né? Vamos ver o que que dá. Pra gente ganhar é vantagem pra gente, galera. Três pontinhos aí que podem ser cruciais aí quando a gente for enfrentar o México aí. Aí a gente já saiu fazendo um passo errado. A gente saiu do jeito que eu adoro, né? Cheio dos passos errados. Ó o lançamento pra Glovac. Perdeu. Didi com a bola. Tentar fazer um one-two ali meio perto não deu certo. Não colou. Estrapei com a bola. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ó, os caras já chegaram, velho. Tiveram ali, foram travados lá no chute, mas, velho, já chegaram. É que tá. Mas também não vamos chegar. Eu ia dizer que a gente ia chegar agora e não vamos chegar. Mas enfim. Newton Santos. Baltazar. Cara. Ah, sai fora, velho. Olha os... Mano. Mano, olha os caras chegando. Não, tira daí, velho. Sai fora. Tem o inverno com a bola. Tem o inverno com a bola. Não sei como é que é a pronúncia, mas enfim. Cara, assim. Doze minutos de jogo só deu França, velho. Não cheguei nem perto do gol ainda. Ai, cara. Se dá certo essa tabela, velho. Eu saia de frente com o goleiro, cara. O copo aqui não é o copo do Mario. Mas é o copo. Ainda bem que tá me impedindo. Não, não precisa... Não, era pra ter tocado não ter feito um passe tão longo, cara. O passe... É fora, velho. É fora. A seleção francesa é chata, cara. Nossa senhora. A seleçãozinha pra incomodar, velho. Cara, esse espaço é errado. O cara cai que não vai rolando uma salsicha, né, velho? Pelo amor de Deus. Caramba, tem ninguém pra fazer. Vamos arriscar. Tem que arriscar sempre na vida, já disse. E a famosa narração do Galvão Bueno, galera. E arriscar sempre na vida. Vai que acerta, né? Não acredito, cara. O cara não fez isso aqui, velho. Nossa. O cara, o cara, o desgraçado quis humilhar, né, velho? O cara quis humilhar, né? Botou por cima ali de cobertura, velho. Você tá de sacanagem com a minha cara. Tá de brinquedo, Shumichimi, velho. O cara não fez. O cara não fez não é白ão. O cara não fez não, né? O tá de cabelo de cabeça. O cara não fez. O cara não fez, né? O cara... O cara não fez. O cara não fez. a cara esse jogo é bom e a coroa que o que é o Santos e de cara vou mexer que a outra a outra alteração que tinha feito outra formação tá melhor outra partida apesar do empate velho vai lá eu tenho opção para mim para fazer a tabela velho e demorou para fazer o passe né cara demorou né cara esse juiz tá de sacanagem velho mano é uma falta atrás da outra velho para de marcar falta bicho e ah 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 sutil toque por baixo do goleiro e mátai O impacto tá aí. Perder a gente não vai. Mas não vai mesmo, cara. Olha aí. Defesa com o goleirão aí. Nosso toquezinho sutil, cara. Bolinha rolando. Chorando o goleirinho. Mas tá aí, galera. 1x0 pra nós. Olha o que vale. Vamos lá. 1x0 não, né? 1x1. Burro. Vamos. Vai fora, velho. Vai fora, cara. Ahahahahaha. Esse passe errado, cara. Essas tabelas que não dá certo. Caramba. Ups. Recuperou. Vai. Tocou pra quem? Tocou pro Rodrigues, que tava aqui. Tocou. Que já perdeu a bola. Tá bem que acabou esse primeiro tempo, velho. Cara, mas de novo. É mais um jogo que... Olha aí, ó. Prancio chegou quatro vezes e a gente chegou duas vezes no gol, cara. Ele dá um jogo de segundo tempo, ele tem que virar esse jogo, cara. Se a gente perde uma partida dessa aqui, cara. Complica a gente 100% na Copa. Se empatar... Cara, é ganhar do México na última partida ali. E GG, velho. Passando pra próxima fase. Cara, se a gente perder, ferrou, velho. Ferrou e ferrou e não vai ser pouco. Tem que ficar dependendo do resultado dos outros, velho. É complicado. Olha, olha que lixo, cara. Olha essas... A demora dos passos, né? É um absurdo, cara. Não desista da bola, pelo amor de Deus. É, o gol da... Gol da virada. Não é, não. Não é, não. Ah, é, o Didi. O Julinho. Meu Deus, as perdas de bola tão bestas, cara. Esse jogo. É tão besta. Cara, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ou não. Ficou certo. Cara... Você vai dar zi, manda. Vou dizer que é dar zi, cara. É, mas não é bem que não. Castilho. Vinga. Olha, eu fico... Eu fico louco, cara. Mas eu fico louco, cara. Essas tabelas erradas, velho. Nossa, tá daí. Errou. Brandãozinho. Meu Deus, marcação dos caras em cima, velho. O tempo inteiro. Era pra baixo o passe, o animal. Cara, tá cada vez pior, velho. Tá cada vez pior. Cara, esse daqui é um dos pets mais difíceis, cara. Do Winning é leve, velho. Tá falando da moral, cara. Eu já joguei uns pets aí da Copa de 98, 94. Mas, cara, esse aqui é pancada, velho. Cara, olha... Mano, é... Chega a ser inexplicável algumas coisas que acontecem nesse jogo. Aí sai essa asfalta besta. Ufa. Meu Deus. Tá bem que passou reto, velho. Cara, não vai demorar pra gente levar um gol deles. Não vai demorar. Cara, olha o jeito que a gente tá jogando, velho. Que futebol ridículo. Cara, contra o México, juro que eu vou botar um 4-3-3, cara. Vamos pôr o time inteiro pra cima jogar, cara. Esse 4-4-2 aí não tá rendendo nada, não, velho. Ai, cara. Olha que lixo. Olha isso, velho. Esse cara não chega na bola. Ele deixa louco. Quase, cara. Quase. 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 Hã? Ai. Ah, não, mas isso é jeito... Cara, isso é jeito de chutar, velho. Mas isso não é jeito nunca, cara. Cara, isso é brincadeira. Cara, que... Olha, 40 minutos... Olha! Meu Deus, apertando pra cima, velho. Cara, se eu tomasse um gol agora, ia ficar muito louco. Ia ficar muito louco. Bora. Olha, velho. Meu Deus, cara. Recupera a bola aí, ô! Opa, foi falta. Ah, vamos tentar, né, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu toda a vida, em qualquer jogo do futebol, pra bater falta, sempre fui uma negação, cara. Mais um empate pra conta aí, pelo jeito, né? Mais um empate pra conta. Cara, isso complicou a gente, de um jeito, cara, que é... É obrigatório a gente ganhar no México agora. Apesar que o jogo foi parelho até, a gente fez sete finalizações, fizeram sete. E mesmo assim, né, galera? Mais um empate pra conta aí. Último jogo contra o México agora é ganhar ou ganhar. O que resta? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Deixa o feedback de vocês, o que vocês estão achando da série, o que vocês estão achando dessa nova ideia que a gente trouxe aí, de relembrar essas copas aí. E claro, quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho aí, beleza? Até o próximo vídeo aí, galera. Falou!